De todas as coisas o poeta falou Falou sobre as maravilhas do mundo Falou sobre as flores no amanhecer Falou que o amor vai sorrir e chorar Faz o homem cantar, faz o homem sofrer Até sobre os astro poeta escreveu Não teve a lembrança de um astro maior Teve argumentos pra falar em Deus Mas se esqueceu de falar do sol O poeta escreveu falando dos astros Do céu das estrelas que brilham no além A lua que inspira seus versos de amor Esqueceu do sol que é um astro também O sol quando nasce até as aves cantam O mundo sorri e o dia nasceu O sol é a alegria, é a luz da vida É o astro maior, é a presença de Deus O sol é a luz da vida O sol é a luz da vida